Olá pessoal, meu nome é Tarsiliano, sou da cidade de Coremas, fui convidado para fazer uma gravação de uma inauguração aqui na cidade de Patos. Estou indo aqui eu e minha esposa e convido você para nos acompanhar como é que eu faço para fazer essa cobertura lá. Vamos comigo! Música 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 Chegando, restaurante, a gente poderia ter uma primeira conversa aqui com o dono do restaurante, Tarsiliano, isso aí ó, inauguração do segundo andar do restaurante Alain. Música 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 Música